Solidão quando bate no peito, machuca demais Encontrei uma mensagem gravada no meu celular Dizia que você não me esqueceu e queria voltar pra mim E o seu amor por mim nunca ia acabar Eu te juro tentei evitar essa decepção Mas não consegui, fui te procurar Vi que lutar por você não faz sentido Descobri que já tem outro em meu lugar E aí? Você me enganou, feriu meu coração Estou só no fio da solidão Porque metiu pra mim Me deixou tão sozinho Triste e magoado Sem os teus carinhos Quem me enganou Oh, 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 yeah Falando, chamou! Alô, minha terrinha e piranga do Piauí Aquele abraço, hein? Solidão quando bate no peito, machuca demais Encontrei uma mensagem gravada no meu celular Dizia que você não me esqueceu e queria voltar pra mim E o seu amor por mim nunca ia acabar Eu te juro tentei evitar essa decepção Mas não consegui, fui te procurar Vi que lutar por você não faz sentido Descobri que já tem outro em meu lugar E aí? Você me enganou, feriu meu coração Estou só no fio da solidão Estou só no fio da solidão Porque metiu pra mim Me deixou tão sozinho Triste e magoado Sem os teus carinhos Você me enganou Feriu meu coração Estou só no fio da solidão Porque mediu pra mim Me deixou tão sozinho Triste e magoado Sem os teus carinhos Porque me enganou Solidão quando bate no peito Machuca demais PirateiroCeleiras.com Esta por razão Mais uma nova Servo Amorense Delis Miranda Por razão Põe a pegada ao vivo Bora falar de amor Vim aqui pra te contar Pra que tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Lengóis de calor Te fiz uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Tanta fora É bem melhor E aí Coração Receitou Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Que funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receitou Receitou De oito em oito horas Vamo Vamo já Pirateiros Pirateiros Olha onde eu vim parar O teu jogo O teu jogo eu vou jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu vou jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que num lugar no coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu vou jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu vou jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Ah, 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 ah Música nova Música nova Lando dele é Bruninho nos teclados Lando de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos recordar um pouquinho Desde quando te olhei bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os teus olhos estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, 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 oh Entre nós Vem comigo assim Quero beijar teus lábios Sentindo teu corpo no meu O amor nasceu Foi lindo, foi demais Quero sempre ficar com você Vou te fazer feliz Os teus olhos estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, 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 oh Entre nós Entre nós Oh, entre nós Os teus olhos Estão sempre olhando nos meus Foi assim que o amor nasceu Logo, quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, entre nós Entre nós Oh, entre nós É pra recordar, hein Entre nós Oh, entre nós Uh, uh, uh Yeah Falando de amor Oi, como você está Vejo que ainda usa o colar Que eu te dei Vem aqui Vem me amar Deixa de marra aí Vem aqui Vem aqui Vem me amar Sucesso Mas será que você ainda pensa em mim Verdade Eu vim aqui Eu vim aqui Na esperança de encontrar você O destino Quis assim Eu e você Vem te abrir Então vem tenta, baby Tudo conspira Está a favor de nós Sendo sincero Te amo, baby Vejo que você ainda pensa em mim Vejo que ainda pensa em mim Deixa de marra aí Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marra aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marra aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Sucesso ao vivo Vai nos corações apaixonados Sucesso estornado O negócio é bom Deixa de marrair Vem aqui, vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem me amar Para mais um E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse bloco Ele te volta com respeito e não dá atenção Larga ele vem e vem deitar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Vem como é que é Eu vou contar pra ele que você se amar na minha menininha E quando passo ela na sorelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amar na minha menininha E quando passo ela na sorelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse bloco Ele te volta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Na sacanagem vem assim ó Olha que eu vou contar pra ele Que você se amar na minha menininha E quando passo ela na sorelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amar na minha menininha E quando passo ela na sua barriguinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Onde ele é Bruninho no sax Com a morena temes miranda Os sambões da pegada ao vivo Confunda ou não? Rediário Mendes Alô, Jean! Forró do Jean Serraia de Adema Vem comigo assim Abre o jogo Acabou Vai te esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração, mas você machucou Noites do seu lado Eu fico aqui Não pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Puder mostrar Esse amor falso É só pressão Opa, chave de novo Quem sabe o que está vivo Vem comigo assim Como é que é Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração, mas você machucou Noites do seu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora bebê que é uma tá difícil demais Vá moreno Tem o Esmeralho e o Rosão, bonde da pegada ao vivo Apoio total, crediário Mendes E o Patrão Joãozinho, na Zé do Piauí Bora mais uma história da senhora E aí? Gosta das suas mãos atrevidas Esse seu olhar maldoso Suas fazes provocando Esse jogo poupa-coupa Você é o defeito que gosta e decifrou pra errar Tem que ser com você que quero Sua cama passageira A sua temperatura A da loucura por quadro Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que sou diferente Me gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Vem assim ó E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração não precisa saber E hoje estou com você Vem! Olha oi pessoal, galera do Pauzão Toque Fatal, sou João da Pajota Piauí Aquele abraço Gosto das suas mãos atrevidas Esse sonho é maldoso Suas fases provocantes Esse jogo copa-coco Uou, uou, uou Você é o defeito que gosta de ter Se for pra errar tem que ser como você quer Sua cama passageira A sua temperatura A minha loucura pro quarto Deixa a ação na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Encontre mais uma mentira Que sou diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Como é que é? E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado É fume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado É fume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração não precisa saber E hoje estou com você Sucesso! É sua pressão, meu rei Diretamente do estúdio do que foi o patrão animão É mó estúdio, hein? Moral! E hoje o dia em seu momento Beijo Você já tem sido rad DC Ou préf weil Brain Eu Eu Se imagino As caminhos ounce Eu